Deixa eu, é, deixa eu só, primeiro, pra mim tá sendo muito difícil, porque desde o início do jogo, quando eu vi o torcedor na hora do hino nacional rezar o Pai Nosso, eu também me emocionei e passou um filme na minha cabeça, onde a gente relembra as histórias como atleta, né, vencedora, os grandes momentos que a gente teve no Mineirão, comemorando títulos e vestindo essa camisa e depois como treinador também, quase três anos. Então, uma noite muito longa, muito difícil, é, de uma situação incômoda que nós não gostaríamos de ter passado, mas essa é a nossa realidade hoje. Então, o sentimento de um profissional que está aqui, que ama o clube, que tem carinho pelo clube, que respeita o clube, também tá machucado como torcedor, eu também tô sentindo, não é fácil, não é só profissionalmente, é como, como parte de uma uma instituição que eu tenho muito carinho, mas muito mesmo, eu também tô sentindo. Então, eu só queria pedir desculpa a eles, eu tentei fazer o melhor, três jogos difíceis, você chega recebendo um convite uma hora da manhã, né, e eu dormo cedo, terminou o jogo lá contra o CSA, eu já tava quase dormindo, e você aceita em função de uma amizade, de um carinho, de um respeito que eu tenho pelo Zezé e pelo clube, e de você acreditar que pode contribuir. E eu tentei, eu dei o meu melhor, procurei fazer aquilo que eu entendia que seria o melhor, eu acho que fizemos um jogo competitivo lá contra o Vasco, tivemos um bom primeiro tempo contra o Grêmio, podemos ter vencido, o Vasco poderíamos ter empatado, hoje foi um bom primeiro tempo, com algumas dificuldades, mas o nosso amigo Rogério Senna tinha razão em muitas coisas que ele falou. Então, e eu notei isso e a gente, como está há muitos anos, tem muita coisa errada aqui. O Zezé acaba de relatar e a gente sabe o porquê. Então, falta intensidade, falta aspecto físico, falta um monte de coisa. E eu quero fazer parte dessa reconstrução, dar apoio, trabalhar, né, mostrar, explicar, ajudar pra essa geração mais nova, que é ali que está, ali que está o futuro do Cruzeiro. Então, é triste encarar uma Série B, o futuro da grandeza do Cruzeiro, nós temos que, o Cruzeiro teve um ano difícil, né, mas como o Zezé disse, há alguns anos está sofrendo com isso e está pagando essa conta hoje, mas tem uma história linda, bonita, bonita, de títulos, de conquistas, de jogadores extraordinários, de exemplos, e que ultimamente a gente tem visto muita coisa errada, né, até por parte deles, até profissionalmente. Então, eu quero dar minha contribuição, vou me entregar de corpo e alma, vou me dedicar pra gente começar uma nova etapa, mesmo sabendo que o torcedor está um pouquinho chateado, magoado, mas que ele precisa, ele precisa entender que é o momento dele ajudar também. Ele precisa participar, ele precisa colaborar, precisa aderir, precisa vir, incentivar essa geração que vai vir aí no próximo ano, pra gente ter um centenário aí com perspectiva de reagir. Então, é, o Cruzeiro, o projeto do Cruzeiro tem que pensar em ser campeão do mundo. Esse tem que ser o projeto do Cruzeiro, pela grandeza do Cruzeiro. No momento como a gente está passando triste, o Cruzeiro precisa pensar em ser campeão do mundo. Eu falo isso hoje, me cobre daqui a alguns anos isso. Ele precisa pensar nisso, porque ele é muito grande. Peço perdão ao torcedor hoje. Adios. Vamos lá. O cenário já foi apresentado pelo Zé Perrella, do ano que vem, das próximas temporadas. Falou muito de base. O Rogério Ceni, você já destacou que tentou fazer mudanças, não teve aval da diretoria naquele momento. Aí eu cito até alguns jogadores, jogadores que seriam afastados pelo Rogério Ceni naquele momento, como o Thiago Neves, Fred. Jogadores que têm contrato com o Cruzeiro no ano que vem. Como fazer essa limpeza, essa renovação dessa equipe? Isso aí vai ser feito com a direção. É o momento de fazer. é a necessidade, é questão de oportunidade e você trabalhar os mais jovens para que coloquem eles no mercado. É a alternativa que o Cruzeiro tem. Simples, precisa fazer. Isso vários clubes já fizeram. E o Cruzeiro vai fazer, pode ter certeza. Adios. José Perrella já disse que alguns jogadores com contrato astronômico, que vai chamar um por um, você citou o Cruzeiro campeão do mundo. Como você deslumbra o Cruzeiro daqui dois, três anos campeão do mundo, tendo que trabalhar com uma base, por mais que você tenha conhecimento de formar jogadores, o Cruzeiro daqui dois, três anos campeão do mundo? Trabalhando, né? Exemplos nós temos. O Corinthians caiu em 2008, 2009 foi campeão da Copa do Brasil, 2011 campeão brasileiro, 2012 campeão no mundo. Então é trabalhar. Processo de renovação. O que eu vi nesses três jogos não é o Cruzeiro que eu conheço. E vocês sabem que eu sou muito verdadeiro e realista. Esse time não é o Cruzeiro que eu conheço. Não é o Cruzeiro. Nós precisamos fazer, andar as coisas. Ele precisa ter intensidade, ter dinâmica, trabalhar meia bola, ser mais rápido, ser mais agressivo. E não dá pra você cobrar em três jogos, em uma semana de trabalho. Primeiro que eu trabalhei foram três, quatro treinos. E mais trabalhos táticos do que volume. A partir de janeiro, do dia seis, comece a cobrar. Se é três, se é cinco. Mas o Cruzeiro precisa pensar nisso, que ele é muito grande. O Cruzeiro tem uma história linda, maravilhosa, repleta de títulos e que... teve seus deslizes aí ao longo desse ano e tá pagando. E agora a gente pede a compreensão e a colaboração daquele que é apaixonado pelo Cruzeiro. Como eu. Ajudem. Adilson, por dentro dessa questão que o Zezé colocou de jogadores com salários altos, enfim, jogadores que têm esse rendimento que vai ser analisado, como é que você pensa pra sentar ainda nas férias, como o Zezé, férias dos jogadores, mas de vocês. Já começa nesta segunda-feira, trabalho na sede do Cruzeiro, avaliando cada caso, avaliando cada situação, já pra colocar o que você tem de entendimento de futebol pra 2020? Eu já tenho a minha ideia, a minha base, já começo amanhã a trabalhar e aí entra a parte financeira, parte jurídica, enfim, uma série de coisas, mas a gente vai, nós vamos reformular, faz parte do processo, nós precisamos fazer isso. O clube tem a necessidade e vamos fazer. Agora, essa geração mais nova que tem talento, cabecinha boa, dedicação, foco no trabalho, né? Tentando melhorar, não se deslumbrar e nós estamos aqui pra ajudar. Experiência a gente tem. Adilson, duas colocações. Qual foi o momento que você viu nesse desafio que existia a possibilidade, uma chance de se evitar o pior? E mais, o que você viu de positivo nesse elenco, desses garotos que o Zezé até citou e você realmente gosta, observa muito os jovens. Jovens como o Cacá, antes você colocou o Everton, muita gente já vinha pedindo ao Abel, o Maurício em campo. O que você pode passar de positivo, de alento pro torcedor no elenco que será montado pro ano que vem? Não, tem bons valores agora, precisamos trabalhar, isso é trabalho. Até conversei com o Célio Lúcio, ele agora, ele que tá lá nas categorias de base. Então, pra gente intensificar, tem a taça, alguns jogadores que estarão na taça que já tem potencial. Tudo isso vai ser passado pra que no dia 6 de janeiro a gente já comece. Então, tem o Estadual, tem a Copa do Brasil, tem o Brasileiro da B, tem a Supercopa, tem mesmo, Zezé? Não vai ter? Então, ou seja, é 65 jogos no ano, no ano. Então, já iniciaram o dia 6, tentando fazer com que esses jovens aproveitem essa oportunidade. Nós vamos trabalhar pra que isso aconteça. E esse momento, Zezé, o Tio? O momento, infelizmente, essa é a nossa realidade, né? A gente não viu, eu achei que não é um problema do preparador físico. É um time que com 60 minutos começa a cair. E foi contra o Vasco, e foi contra o Grêmio, e foi hoje. Então, fica difícil você fazer alguma coisa, né? Então, infelizmente, estamos pagando por erros um pouquinho anteriores. Obrigado. Olha, com relação à Supercopa, não está descartado, não. Conversei com o pessoal da Comecopa. Eles estão buscando alternativas de calendário, de repente, aqueles clubes que a maioria dos clubes que foram campeões da Libertadores não disputam a Comebol. A ideia é buscar um entendimento. A Comebol anunciou a Supercopa já, e a CBF alegou a falta de calendário. Eu acho que dá pra compatibilizar isso com os clubes que disputarem. Ela pode ser paralela à Sul-Americana. Os clubes que disputarem a Supercopa não disputariam a Sul-Americana. No caso do Atlético, por exemplo, que está na Comebol, ele optaria, se eles quiserem, disputar a Supercopa. É o único caso, né? Porque os outros que estão na Comebol não ganharam ainda a Libertadores, com exceção do Atlético. Então, existe esse espaço, sim. Adilson. Você teve dez dias pra tentar contornar a situação no Cruzeiro. Foi o contrato do que você falou de madrugada. Queria que você falasse que cenário que você encontrou quando chegou aqui o Cruzeiro, em termos dos jogadores mesmo, em termos de bastidores, com dez dias pra tentar resolver a situação técnica. E outra, o Zezé disse que, pra ele, você não tem culpa alguma do relaxamento do time. Você concorda com isso ou acredita que tem uma parcela de culpa pra essa queda? Quando eu cheguei, até peço desculpa aos meus amigos, e hoje eu sou meio desligado em relação à rede social. Eu foquei no meu trabalho, eu foquei nos três jogos, eu focava a Vasco, eu focava nas reuniões que nós tínhamos, ouvir as pessoas que estavam no dia a dia, pra mim tomar algumas decisões. Eu acho que a gente fez um bom jogo lá contra o Vasco, merecíamos até o empate. Tentei, eu acho que a equipe teve uma intensidade alta, teve um pouquinho de dificuldade no jogo do Grêmio, mas poderíamos ter vencido o Grêmio também, tivemos as oportunidades e perdemos. E a gente trabalhou também muito o emocional, a ter tranquilidade, passar confiança, coisa que eu sempre fiz. Mas tem coisas que tem um limite, e às vezes eles não te dão essa resposta. Por isso que é importante você ter mais tempo, não é que a gente tenha necessidade de ter dois, três meses, eu acho que o profissional precisa de um tempo. Mas eu também tenho, mesmo que eu não consegui empatar um jogo. Enfim, três jogos difíceis. Pode colocar também um pouquinho na minha conta, não tem problema não. O importante é que estar aqui é um profissional que tem muito carinho, muito respeito pelo clube, se dedicou, se entregou, tentei fazer o meu melhor, mergulhei aqui no meu trabalho. E sabia das dificuldades e da responsabilidade, aquilo que poderiam me dar. E tinha algumas preocupações, e elas ficaram evidentes e claras durante os jogos. Agora é enxugar as lágrimas aí e começar a trabalhar já pro ano que vem. Eles tentaram fazer o melhor, dentro das nossas limitações. O Cruzeiro é uma média de idade, se colocar todo mundo, é uma das maiores do campeonato. E o que vai acontecer? Não adianta você... Você tá trabalhando há três anos num processo de reativo, você querer ganhar três jogos e ser ofensivo. Não é da noite pro dia que você faz as coisas. Essas providências, elas teriam que ser tomadas antes. Esses cuidados, antes. É na formação de um elenco. Então, a gente precisa rever algumas coisas. Adilson, você citou o seu colega de trabalho, Rogério Senne, né? É um ótimo profissional. E o Rogério Senne, na derrota, me lembro, na independência, Cruzeiro perdeu o programa 4x1. O Rogério Senne, em entrevista coletiva, falou que precisava de respaldo de diretoria pra fazer algumas mudanças. Coisa que não houve. Você, já confirmado pra temporada do ano que vem, já conversou com a diretoria a respeito disso? Vai ter o respaldo da diretoria? Vou ter, sim. E amanhã a gente senta e já começamos a trabalhar pro ano que vem. Dia 6 de janeiro, nós teremos dois jogos treinos antes da estreia, no dia 22, na quarta, né? Dia 26 ou 27, depois tem outro jogo do Mineiro. Então, enquanto boa, às 20 horas, né? Então, eu já tô com a programação lá. Os exames, dia 6 às 15 horas, apresentação. E a gente já começa trabalhando. O foco é a gente não perder tempo, né? Intensificar, ainda mais jovens. As 10 mil horas que um bom profissional precisa, então, eles vão trabalhar, sentar na sala, lá no auditório, e tem muito trabalho. Eu terei muito trabalho e farei com o maior prazer. A gente chega às 7 e vai embora às 7 da toca. E é o que eu vou fazer pelo clube. Adilson, a saída ali foi muito tumultuada. A gente não teve contato com os jogadores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o vestiário ali, esse contato com os atletas. E que você falasse um pouco também sobre três jogadores. Se eles estão entre os seus pilares, de repente, para a reconstrução desse cruzeiro. Até para a relação que eles têm com o clube, Fábio, Léo, Henrique. Se, de repente, eles são os caras que podem te ajudar nessa sequência aí. Sim. Eu sou católico e recebi um presente do Padre Gilson, a Nossa Senhora do Silêncio. O vestiário estava no silêncio. Em relação a esses três, são pessoas que eu confio, pessoas que eu sempre respeitei. E a gente vai conversar também. Então, é momento de ouvir direção. O que for o melhor para a instituição, nós vamos fazer. Pode ter certeza disso. Adilson, boa noite. Quis o destino que você, que inclusive declarou amar o Cruzeiro, é uma das pessoas com mais identificação com o Cruzeiro no futebol brasileiro, estivesse nesse dia trágico. Você fez um chamamento a cruzeirense, ao torcedor. Você também se dispõe a liderar esse chamamento. Inclusive, o time tem risco de perda de mando com tudo o que aconteceu. Passar boa parte da Série B sem manos. Você também se dispõe a ser um desses símbolos. E outra coisa, você conhece a história, o jeito do Cruzeiro jogar. Você pretende também resgatar essa raiz do Cruzeiro, um Cruzeiro mais ofensivo, mais toque de bola, mais intenso também, como você sempre falou? Claro, a minha colaboração é desde você aceitar e pegar um avião e eu não discutir salário. E eu sabia do momento. Poderia ficar em casa. Assumir amanhã. Eu vim com a intenção de ajudar, de dar o melhor, tentei fazer o melhor. E esse processo de reconstrução, todos nós precisamos colaborar. Então, eu vou fazer também. E agora, jogar como o Cruzeiro, como o torcedor do Cruzeiro gosta, essa é a nossa intenção. Agora, você precisa ter atletas para isso. Os comportamentos que a gente quer, isso é trabalhado. Agora, as valências, as características, nós precisamos achar e encaixar e trabalhar. Isso eu vou fazer. Ok.